Uma verdadeira dinastia no mundo da arte, os Bruegel foram o expoente da pintura flamenca nos séculos XVI e XVII. Esta família de pintores está agora no centro de uma grande exposição no Palácio Gaviria, em Madrid, que reúne uma centena de obras. Sob a curadoria do italiano Sérgio Gatti, a mostra um testemunho da influência flamenca na arte europeia deste período. A pintura flamenca faz-nos compreender que o homem faz parte da natureza. Portanto, a natureza é quem comanda o mundo e a humanidade deve respeitar esse predomínio. Peter Bruegel o velho, Peter Bruegel o jovem, Jan Bruegel o velho, Jan Bruegel o jovem, Jan Peter Bruegel, Abraham Bruegel e Ambrodius Bruegel. Sete nomes unidos pelos laços familiares e pelo talento, todos em exibição até 12 de abril na capital espanhola. A visão deste tempo é ainda engradecida com alguns trabalhos de outros artistas, nomeadamente Rubens e Bosch. A visão deste tempo é o jovem, Jan Bruegel e Ambrodius Bruegel.